Tava na casa de uma menina, ela deixando eu muito estigado Com aquele movimento, com seu lindo rebolado Aí eu mandei pra ela, pô Cai, 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 cai por cima do meu caralho Ela quer sair com o ciclope, porque o ciclope é safado Ela quer sair com o DJ, porque o DJ é safado Cai, 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 cai por cima do meu caralho Tava na casa de uma menina, ela deixando eu muito estigado Com aquele movimento, com seu lindo rebolado Aí eu mandei pra ela, pô Cai, 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 cai por cima do meu caralho Ela quer sair com o ciclope, porque o ciclope é safado Ela quer sair com o DJ, porque o DJ é safado Cai, 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 cai por cima do meu caralho Cai, 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 cai por cima do meu caralho Cai, 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 cai por cima do meu caralho Cai, 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 cai por cima do meu caralho Oi! 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 Oi!